Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Essa distância que nos separou Aumentou ainda mais o meu amor Teu beijo em meus sonhos, vem me acordar Nada é proibido pra um sonhador Vou caçar teus olhos, seja onde for Não importa quando mais vou te encontrar O tempo transformou meu sonho em pesadelo Mudou minha cara Vejo no espelho que esse amor me fez um homem sofredor Amadureci de alma e coração Mudou tanta coisa em mim de solidão Só que não moveu ainda esse amor Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Essa distância que nos separou Aumentou ainda mais o meu amor Teu beijo em meus sonhos, vem me acordar Nada é proibido pra um sonhador Vou caçar teus olhos, seja onde for Não importa quando mais vou te encontrar O tempo transformou meu sonho em pesadelo Mudou minha cara, vejo no espelho Que esse amor me fez um homem sofredor Amadureci de alma e coração Mudou tanta coisa em mim de solidão Só que não moveu ainda esse amor Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Minha vida e o meu mundo São vazio sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as ruas digitais Na jaqueta diz um beijo de piton Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam O pedaço de papel São retratos, vídeos, vídeos e postais É uma confissão na capa de um cindê E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Nas ondas do rádio ou da TV Que eu não existo sem você Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Você vai ouvir Minha declaração de amor Que eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Mano, sen você Se você vive ao pé do telefone com um olhar distante Ou se tranca em casa com ela, esquece dos amigos Sexta-feira o chope no barzinho já foi desmarcado São sintomas de um homem que está apaixonado Você morre de saudade quando transa, vai pro céu Até pros erros que ela comete, tira o seu chapéu Diz que a vida já não tem mais graça sem ela ao seu lado São sintomas de um homem que está apaixonado Alguma roupa que ela usava e esqueceu dentro do quarto Alguma cena de novela ou mesmo num porta-retratos Tem alguma coisa que hipnotiza esse homem O perfume da mulher amada fica embriagado, dominado São sintomas de um homem que está apaixonado E não há nada mais gostoso que um amor correspondido Parece um anjo quando fala ao pé do ouvido Você se prende, treme e chora e o tempo todo tá grudado É assim que faz um homem apaixonado É assim que faz um homem apaixonado Alguma roupa que ela usava e esqueceu dentro do quarto Alguma cena de novela ou mesmo num porta-retratos Tem alguma coisa que hipnotiza esse homem O perfume da mulher amada fica embriagado, dominado São sintomas de um homem que está apaixonado E não há nada mais gostoso que um amor correspondido Parece um anjo quando fala ao pé do ouvido Você se prende, treme e chora e o tempo todo tá grudado É assim que faz um homem apaixonado É assim que faz um homem apaixonado É assim que faz um homem apaixonado E não há nada mais gostoso que um amor correspondido Parece um anjo quando fala ao pé do ouvido Você se prende, treme e chora e o tempo todo tá grudado É assim que faz um homem apaixonado É assim que faz um homem apaixonado É assim que faz um homem apaixonado Um dia você vai procurar por mim Arrependida me pedindo pra voltar A gente só dá valor depois que perde um grande amor E amor igual ao meu é difícil de encontrar Um dia você vai procurar por mim Em busca de um ombro amigo pra chorar Na hora que a solidão desiludir seu coração A saudade vai fazer você lembrar Que era eu O abraço quente em noite fria Que era eu Seu sonho, sua fantasia Que era eu A realidade, o dia a dia Mas você não percebia Que era eu Que te guardava no meu peito Que era eu Que te queria do seu jeito Que era eu Que aceitava seus defeitos Mas você não viu direito Que era eu Um dia você vai procurar por mim Um dia você Você vai procurar por mim Em busca de um ombro amigo pra chorar Na hora que a solidão desiludir seu coração A saudade vai fazer você lembrar Que era eu Que era eu O abraço quente em noite fria Que era eu Seu sonho, sua fantasia Que era eu A realidade, o dia a dia Mas você não percebia Que era eu Que era eu Que te guardava no meu peito Que era eu Que te queria do seu jeito Que era eu Que aceitava seus defeitos Mas você não viu direito Que era eu Um abraço quente em noite fria Que era eu Que era eu Seu sonho, sua fantasia Que era eu Que era eu A realidade, o dia a dia Mas você não percebia Que era eu Que era eu Para curar por mim Amém Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Traga o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Nem eu te esqueci do tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras poucas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Eu faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras poucas acordei Hoje eu sei Hoje eu voltei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Eu faço amor de verdade O que antes não via É aqui que mora a felicidade Eu acho que mora a felicidade Eu acho que mora a felicidade Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixei sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu fijo que acredito no seu coração Outra mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou E a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Mente que eu fijo que acredito no seu coração Contra uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Quanto sinto em dizer-te E me podes desprezar Logo, logo, logo sei que devo Deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes por minha culpa Desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia A ideia de querer-me Isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Que não vale mais Sei que não é hora Sei que não é hora Porque o meu destino está tão matado Minha vida, outra vida É um amor de verdade Um amor de verdade Nós sabemos que no instante Nosso amor se acabou Nosso amor se acabou Foi você Foi você que teve a ideia Foi você que teve a ideia De querer-me Porque o meu destino está tão matado Porque o meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida Um amor de verdade Às vezes perto de você Eu juro não consigo ver Que existem outras pessoas Além de você E esse seu sorriso então É fogo no meu coração A coisa mais bonita Nessa festa de pião Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Me dê um beijo pra me enlouquecer Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Você Um beijo pra me enlouquecer Mas forte a me laçar Fiquei preso no seu olhar E com esse foi seu beijo doce Pra me derrubar Festa no meu coração Odeio de amor e paixão Você chegou, montou e tomou Pra sempre esse vião Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Me dê um beijo pra me enlouquecer Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Você Um beijo pra me enlouquecer Um laço forte a me laçar Fiquei preso no seu olhar E com esse foi seu beijo doce Pra me derrubar Festa no meu coração Odeio de amor e paixão Você chegou, montou e tomou Pra sempre esse vião Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Me dê um beijo pra me enlouquecer Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Você Um beijo pra me enlouquecer Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Eu pensei que a minha paz fosse bem mais forte E não cairia fácil Mas eu me enganei De repente uma churrada de paixão surgiu Minha fortaleza se abalanga E quis brincar de amar Gostei, gostei Encontrei felicidade, encontrei a sorte Fui nocauteado pelo encanto de uma flor Eu pensei que fosse uma aventura Mas virou loucura que não se desfaz Me vejo louco de saudade Doido de vontade Ah, eu estou Embriagado de amor Alucinado de paixão Você me pegou de jeito Já nem sinto os meus pés no chão Embriagado de amor Alucinado de paixão Entrou de vez no meu peito Tomou o contato, meu coração Encontrei felicidade, encontrei a sorte Fui nocauteado pelo encanto de uma flor Eu pensei que fosse uma aventura Mas virou loucura que não se desfaz Me vejo louco de saudade Doido de vontade Ah, eu estou Embriagado de amor Alucinado de paixão Você me pegou de jeito Já nem sinto os meus pés no chão Embriagado de amor Alucinado de paixão Entrou de vez no meu peito Tomou o contato, meu coração Embriagado de amor Alucinado de paixão Você me pegou de jeito Já nem sinto os meus pés no chão Entrou de vez no meu peito Tomou o contato, meu coração Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu descer de mamão Levanto de madrugada Pico, 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 seu falho Choro a viola Choro a viola Choro a viola é meu trabalho 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 E o seu filho sou eu Ô, caminheiro Leva esse recado meu Ô, caminheiro Leva esse recado meu